Bom dia, meus amados. Oi, Celi. Querendo pesquisar na minha cama, né, Celi? Ai, Celi, tá arranhando naquele arranha, gente, aqui. Tu arranha, peraí, sua unha arranha, peraí, peraí, sua unha arranha, meu filho. Ó o meu filho, ó o meu filho, sai pra lá. Nossa, ele arranha. Peraí, meu filho. Ô, Xerife. Não, sai pra lá, Xerife. Ô, Xerife. Xerife. É, peraí, peraí, Xerife, ó. Não chega pra puxar minha camiseta, peraí, Xerife. Peraí. E pulou. Ah, Xerife. Ele pulou, assim, pá, Xerife. Ô, Xerife. Xerife. Gente, desculpa. Ô, Xerife, sai pra lá. Para, Xerife. Ô, Xerife, cadê você? Tá aqui, descolhido aquela... Ai, Xerife, sai daí. Cara, ele me tirou da cama. Sai pra lá. Vai ficar na minha cama. Ai, Xerife. Ui. Ai, machucou. Xerife. Ô, Xerife. Nossa, Xerife. Ô, Xerife. Então é fogo, hein. Né, Xerife? Ô, Xerife. Xerife. Hein. Dá um bom dia pro nosso povo aqui, ó. Gente, bom dia. Né, Xerife? Vamos levantar? Vamos, Xerife? Ó. Bom dia. Gente, eu quero falar coisa séria com vocês. Deixa eu levantar. Esse Xerife me botou pra levantar. Sai daí, Xerife. Xerife, vem cá. Vem cá, Xerife. Aqui, ó. Ai, Xerife. Oi, Xerife. Para. Xerife. Agora, pude o meu cabelo. Não, Xerife. Não tem cabelo nenhum aí, tu vai arrancar o resto. Oi, Xerife. Cadê você? Gente, então, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, ó. Bom dia, hein. No coração de todos vocês. Vocês sabem que nós amamos muito, muito, muito vocês, né? Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo apoio, sabe? Oi, Xerife. Pelo carinho, pelo apoio de você. Essa unha machuca, Xerife. Né, meu filho? Essa unha machuca, né? Olha lá, você lá. Olha lá, Xerife, você. Tá vendo? Faz assim, ó. Aqui, olha aqui, ó. Olha lá, pessoal. Não, meu filho. Ô, meu filho. Então, gente, eu quero agradecer. Ô, meu... Não, Xerife. Você foi lá na frente da câmera. É, eu quero agradecer muito o apoio, o carinho de vocês, a ajuda de vocês, né? E eu quero, assim, fazer um agradecimento particular ao João Ricardo, lá de Bipirama, tá, gente? Porque ele, através de um médico conhecido dele, né? Um amigo dele. Não faz isso não, Xerife. Tá balançando muito a câmera, meu filho. Um médico conhecido dele. Peraí, meu filho. Não faz isso não. Tá mordendo, hein? Um médico conhecido dele. Ô, meu Deus. Não faz isso não, Xerife. Ele... Não. Não morder não. Xerife. Ô. Morderão. Deixa eu levantar. Ah, tá de sacanagem. Tá me mordendo, hein? Me morder não. Vê se eu te morder também é bom. Se tu me morder, eu vou te morder também. Eu, hein? Pra tu ver que é bom. Não. Olha lá, Deus. Tá vendo que eu tô gravando aqui, Xerife? Olha ali. Xerife, olha aqui, ó. Olha ali, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, Xerife, ó. Olha lá, você na televisão. Ô, Xerife. Vou levantar, gente. Senão eu não vou conseguir falar com vocês. Então, gente, eu queria... Não queria, não. Eu quero, né? Fazer um agrade... Ih, ficou escuro. Eu quero fazer um agradecimento especial. Nosso querido amigo João Ricardo, lá de Bipirama. Ele, através de um amigo dele, um médico amigo dele, ele conseguiu a medicação pro Alessandro, desse mês, sabe? Tá aí, ó. Essa medicação aí. E vocês sabem que eu tô precisando comprar o decanoato, né? Já rodei tudo e não achei. E ontem, vocês viram, eu gravei um vídeo, fui na casa da minha tia, lá na cidade de Pau Grande, terra de Garrincha, né? Minha tia mora lá no Morro das Cinzas, né? E quando eu voltei, eu, sabe, eu resolvi passar em outras farmácias, que eu ainda não tinha passado lá em Pevetá. E, assim, não tinha o remédio, mas falou que eu podia encomendar. Eu encomendando, por exemplo, hoje, eles me entregam amanhã, entendeu? As injeções de decanoato, né? É a caixinha que vem com cinco ampulas, né? E eu fiquei super animado com isso. Não encomendei, porque não tinha recursos, mas... Quer dizer, agora já sei que eu posso conseguir, numa cidade próxima daqui, essa medicação pro Alessandro, né? Eu já teria que dar essa... Fazer a aplicação nele, já tá passando uns dias, por isso que ele tá assim, que ele tem que tomar de 15 a 15 dias. Mas eu tô feliz com isso, que agora, sabe, não preciso sair daqui pra ir a cabo frio pra ele fazer lá no hospital o decanoato, já que a médica me deu receita pra três meses, né? Eu posso comprar pra três meses essa medicação, ou seja, todo mês comprar uma caixa, né? Então é isso aí, gente. Eu vou dar seguimento no vídeo daqui a pouco, a Alessandro também tá dormindo, vou mostrar um pedacinho dele lá. Mas... A gente tá fazendo horinha pra levantar, porque tá frio. Tá um solzinho, mas tá frio. A Alessandro tá aqui dormindo. E é isso. Depois eu gravo mais, gente. Tá até roncando, ressonando. Então tá, gente. Não vou acordar daí, não. Então é isso aí. Daqui a pouco eu faço o segmento do vídeo, tá? Ah, outra coisa também, gente. Vou deixar aqui também, ou no vídeo aqui, a fotozinha das máscaras e dos remédios. Vocês sempre perguntam qual remédio que a Alessandro toma. Eu não posso falar o nome de remédio nem nada, mas uma foto aqui eu posso colocar. Eu vou colocar a foto aqui, tá? Ó, beijinho. Deixa lá, tá comendo. Tá tomando café, xerife? Xerife, tá tomando café? Fala um oi aqui, xerife. Oi, xerife. Xerife? Viu, gente? Ele não queria mais ração infantil. Ele quer ração de adulto. Você viu? Né, xerife? De adulto tu come, né? Meu filho, olha pra mim. Xerife? Tu me arranhou feio, hein, xerife? E aí, xerife? Ô, xerife? Tá gostoso esse rango aí? E aí, meu velho? Tá de boa? Né, xerife? Hum? Agora eu vou cuidar da Maria do Carmo, gente. A Maria do Carmo ainda tá ali. Cobertinha. Eu vou mostrar pra vocês. A Maria do Carmo ainda tá aqui, ó. Tapadinha. Né, Maria do Carmo? Já vou cuidar de você, tá? Vamos levantar? Pra ver se os seus colegas passarinhos. Aí. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu dar... Percente, peraí. Oi, Maria do Carmo. Bom dia. Linda. Oi? Tá olhando o flash ligado aqui da câmera? Oi, amor. Linda. Bom dia. Tá com preguiça? Você tá com preguiça, amor? Vamos levantar? Vamos? Então vamos. Gente, eu vou levantar aqui. Dá um beijinho aqui que eu vou cuidar de você, tá, Maria do Carmo? Linda. Né, amor? Tá escutando os passarinhos lá fora? Hã? Ó. Então, gente, ó. Vem aqui na live. Ô, xerife. Vem aqui, xerife. Xerife, vem cá. Xerife, vem cá. Oi, xerife. Cadê você? Ó. Tá querendo ficar em pé, gente. Cadê xerife? Aqui, ó. Aqui, xerife. Aqui, ó. Xerife, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, xerife. É, xerife, tá espertão, hein? Ô, xerife. Gente, ele tá esperto. Graças a Deus, né? Ficou bom, xerife? Vem cá. Cadê você? Ficou bom, meu filho? Ficou bom, né? Ficou, né? Ele ficou show, gente. Então, gente, é isso aí, ó. Eu quero muito agradecer a vocês. Vem aqui na live um pouquinho. O sol me incomoda. Ó, o sol tá fresquinho, mas o sol me incomoda. É... Eu quero agradecer muito esse carinho de vocês, esse apoio de vocês. Quero pedir a vocês, gente, ó. É... Logo tem live, tá? É... Às 20h30, tá? A gente continua com a rifa, né? E... Vamos ver se a live de hoje seja tão animada quanto foi a última. Que nós rimos muito no sorteio lá do Alessandro, né? Enfim... Então, vamos lá, tá? Vamos... A gente precisa desse amor, desse apoio de vocês, desse carinho de vocês. Nós precisamos, sabe? Eu, ontem, eu tava assistindo um vídeo de um judeu, né? Falando do povo judeu. Por que que o povo judeu, eles são a minoria... A minoria são poucas em relação à totalidade da humanidade, né? E ele disse que 11% deles, né? Ou seja, são muito, muito ricos. Por que que eles são muito, muito ricos, gente? Porque neles existe união, fraternidade, perseverança, sabe? Eles procuram aprender as coisas, sabe? Quando eles se propõem a fazer alguma coisa, eles procuram fazer com muito amor, muito carinho, sabe? E procuram aprender mesmo sobre aquele ofício, sobre aquela situação, né? E ele disse que o povo é muito unido, o povo se ajuda, sabe? Em todos os sentidos. Então, por isso, sabe? Por isso eles são bem-sucedidos na vida. Por isso eles conquistam tudo o que eles querem na vida, entendeu? Porque o povo se ajuda, né? Enfim, eu fiquei prestando bastante atenção no que ele dizia a respeito, né? Quando a gente se propõe a fazer algo, sabe? A gente precisa aprender sobre aquilo, seja profissão, seja o que for, entendeu? E eles se unem, né? Eles se unem até o final. Eles são, sabe? Um procura ajudar o outro. E eu sou muito grato a vocês por vocês estarem nos ajudando, sabe? Por vocês estarem ali, sabe? Comigo, com o Alessandro. Vocês conhecem. Vocês sabem que é super difícil. Essa situação, né? Essas síndromes são muito difíceis. Como eu disse, né? Ela é 90% emocional, comportamental, sabe? E é difícil a gente lidar, né? Mas é isso aí. A gente está agradecido ao apoio, ao carinho de vocês todos. O sol está me incomodando. Esse carinho de vocês, esse apoio de vocês, esse amor de vocês aí por mim, por Alessandro, né? E a gente só tem a agradecer, tá, gente? A gente só tem a agradecer do fundo do coração esse apoio de vocês todos aí. E a gente se sente abraçado, a gente se sente querido por vocês. Então, ó. Um grande beijo no coração. Fica com Deus, tá? E vou ver se eu gravo um outro vídeo daqui a pouco, né? Para postar mais tarde. Ou, de repente, depois da live. Não sei. Vamos ver. Mas acho que mais tarde eu coloco e deixo a live acontecer oito e meia, tá bom? Um beijo aí. Fica com Deus. Espero todos vocês na live hoje, hein? Tá? Não esqueçam, tá? Um beijo. Tchau, tchau.